A vida é essa, vai viver ou tá com dó A tropa aí, ainda vai laran�, tava na pior 442, vida rasa, sem bater, cabeça conada O DJ tá machucando, na buceta da safada 442, vida rasa, sem bater, cabeça conada O DJ tá machucando, na buceta da safada O DJ tá machucando na cu sentada e safada Então cê tá quase vendo O DJ tá machucando na bucetada e safada Hoje eu vou fazer contigo o que teu ex não fez Toma pirocada de uma vez O DJ é vivido, vai te passar visão